Música 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 Xoxo, você viu algum gato por aqui? Não, mas se me derramou Perguntei porque meu canário virou fumaça Maconha Por que acha que eu não suporto os gatos? Porque se parecem com o quinha O que disse? O que disse? O que traz aí? Isso é problema meu! Me dá esse gato aqui! Não é um gato! São os pis que a minha avó me deu São os peixinhos coloridos que a minha Mãe me deu Eu queria ter uma mãe e não tenho A Dona Florinda não tem Mãe, porque já está muito velha pra ter Mãe! Não interessa continuar ouvindo essas porcarias Pois é o cis! O que mesmo que dizia Dona Florinda? Música Xax! O que eu não entendo? O que os gatos tem a ver com isso? Você não sabe que os peixinhos Comem os gatos! Foi o que disse na aula O professor Linguiça! Quem é professor Linguiça? Quem é professor Linguiça? Olha o senhor! Ficou gay! Cis! Professor Girafales! Por sua culpa deu piripaque no pobre do chás! Ainda bem que eles saram quando dão Pinhas! Ficou gay! Não é verdade que o senhor Disse na aula que os peixinhos Comem os gatos? Não, não! O que o professor disse foi que os peixinhos São comidos pelo Pedro de Lara! Nããããããããããããããããããããããããão! E também disse que o médico que cura animais se chama Vagabundo! Claro que não! Veterano do titi! Se chama veterinário! Música Professor Vão da morte Dona bosta Que milagre aparecer por aqui Vim lhe trazer este humilde bichandas Professor Giravales O que quer? Matar o seu gato O que disse? Que seu bichano Bosta Comeu meu peixinho colorido Olha, mas Bosta Deve ser você O meu gato não tem necessidade de comer Peixão Porque todos os dias come carne de primeira Essa não Outro dia eu vi a senhora no açougue Perguntando onde é que estava o meio quilo de Detalho com o osso É porque queria saber onde estava você Eu vou perguntar ao açougueiro Quanto é que custa os pés de Bicha atrevida